E é sempre bom ver que a nossa igreja tem usado as redes sociais e as novas formas de comunicação para cada vez mais anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Vamos juntos acompanhar os trabalhos da nossa igreja na internet. Conectados na rede, no ar e nós vamos direto à informação de hoje. Estamos aqui para divulgar um site de mais uma paróquia aqui da nossa Arquidiocese. O meu convite é para que você possa conhecer o endereço eletrônico www.paróquiadesantalusia.com Este é o site da paróquia lá do bairro Promorar, Paróquia de Santa Luzia. No endereço eletrônico você pode conferir o Evangelho do Dia, atividades da paróquia, além de notícias, calendário, liturgia e mais uma aba totalmente destinada à formação com conhecimentos da nossa Santa Igreja. Acesse o endereço e você também pode conferir links para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. Muito bem, já que você pode acessar agora este conteúdo, pode conhecer e também dê sua opinião sobre o que você achou do site da paróquia de Santa Luzia lá do bairro Promorar. Entre no nosso Facebook e diga o que você achou. Este foi o nosso Conectados da Rede de hoje. Eu te encontro na próxima.